Uhul, uhul... USB, ready go, vamos nesse Ela é malandra, ela é atrevida Cara de pedinha, não gosta de uma vida Chamei os bombeiros, chamei a polícia Isso é muito fogo, dessa mamacita Porque quando ela mexe é tiqui-tiqui-tiqui-tá Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá 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 Ela é malandra, ela é atrevida Cara de pedinha, não gosta de uma vida Chamei os bombeiros, chamei a polícia Isso é muito fogo, dessa mamacita Puri dela vai vento e pro Serra da Lebo Ela mexe, 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 me desobserva Como sou tarzã, vou comandar essa selva Tô na jaula dela, mas ela é que é minha presa Ela mexe, me provoca, colhe a sedutor Mexe com a temperatura do meu compressor O dia tá vagado, mas agora tá melhor Com uma nova ovelha pro rebanho do pastor Ela diz vem, vem, mostrar o teu valor Não tenho habilitações, mas vou comandar o trator Ela é um quadro virgem, eu que sou um bom pintor Isso vai dar fruto, tipo sou um agricultor Ela é malandra, ela é atrevida Cara de pedinha, não gosta de uma vida Chamei os bombeiros, chamei a polícia Isso é muito fogo, dessa mamacita Eu lhe digo para, ela aumenta a velocidade Me fala bem baixinho, quero mais privacidade E eu que na casola já me chamam de pai grande Arrasto logo o pato antes que não seja tarde Meu prato favorito, meu doce samba pito Lhe bebo com morrito, enforco esse cabrito No meu matador a carne tá a ser abatida Tipo só pra strana, tô curtir essa má vida Ela grita tanto, tipo pra caça ferida Aumento o volume porque eu gosto de batida Martelo preparado, pra bater no prego Comando esse ringue, torne marque grego Ela é malandra, ela é atrevida Cara de pedinha, não gosta de uma vida Chamei os bombeiros, chamei a polícia Isso é muito fogo, dessa mamacita Porque quando ela mexe é tiqui 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 tá Ela é malandra, ela é atrevida Cara de pedinha, não gosta de uma vida Chamei os bombeiros, chamei a polícia Isso é muito fogo, dessa mamacita Tchau 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 Tchau